Manda Caferana Melodia Manda Caferana Melodia A mais querida A mais querida Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo Mente Abusada Não né não Abusada Mente Abusada Mas só que a profissão das mina é Abusada Vai bater Vai brincando Banda Caferana Melodia Vamos chegar com a coxinhação A partir de agora é ela Baterana Melodia Confunda não Vamos chegar com a coxinha Vamos chegar com a coxinha Vamos chegar com a coxinha Seja bem vindo minhas rainhas A tafrando eu te agradeço a mim de vocês Show Baterana Melodia Oh, mas é bom Sucesso pra nação e proxinha Se joga Se joga Vem com a melodia Vem com a melodia Vem, 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 vem Um bagulho em doido 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 Volta no doce, volta no doce Você partiu do coração Desceu pra todos, não quero mais Que não servia pra você Que de mostradas não me dá Agora veja o sol O jogo virou Como esse mundo gira Com isso não contou Não contou que pudesse mudar Que iria me dar Acho graça porque não restou Nem de que doeu vou Agora veja o sol O jogo virou Como esse mundo gira Pois não contou Agora eu sofrer na minha mão Provado em meus estresse e solidão Qual poderosa superfície de viseu Paulo e Luque, Paulo e Luque Alado, Ricardo, Mix Eu te diz Sucesso! E não me divar o cabeleireiro Deixando você sempre mais feliz Setup! Tamo junto! Só quem tá solteiro Joga a mãozinha Joga a mãozinha Na palma da mão Tchá, tchá, tchá Cadê a galera do Flamengo aí? Cadê a galera do Corinthians? Tchá, 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 tchá Amor eu sei Se tu ainda me amas Amas, amas Alô, galera do Flamengo, do Corinthians Joga a mão ali assim, ó Só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Ah, me melodeia, papai Eu te avisei, eu te avisei Eu te avisei, que é me melodeia Alô, acho que me veste a metade Seus com metal ou madia Alô, alô, alô Alô, JL, materiais, construção E caneta, alô, bebê É assim, meu irmão Em nome de Bárbara Modas Perdi os seus tops Eu uso e recomendo Alô, JL, março e pimentão Alô, minha linda Bora aqui do lado Cheio de papinho Mas já, vem Fundo com sozão Corpo sendo topo E por isso que o Teijinho se cantou Vem, vada aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, sinta um pouquinho Vem, vada aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, sinta um pouquinho Sucessão Joga o ozinho pra cima Bate na palma, na mão Palma, na mão Tchau, tchau, tchau Santa Feira na melodia Confunda não Alô, JL, manicure Pai do pânico Meu parceiro do campanha Cabelereiro, esse é moral Quanto eu tento Seu beijo Baixa saudade O desespero Não dá mais Yeah Não dá mais Pra esperar Que eu vou castigar Eu preciso Seguir Pra te falar Quando você foi Eu fiquei tão mal Olha, eu aqui no escuro Assim de amor se enxerga Eu não aguento mais Sobre Perder Você Olha bem pra mim Amor Olha bem pra mim Amor Não deixa ficar Como estou Sofrendo com a minha dor Pelo seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com a minha dor Oh, 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 oh Pelo seu amor Sucesso Aquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava Pra duvido Sabendo que você Só estava lendo A me usar Oh, 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 oh Chora com o coração Apaixonado A minha noite é papai Vem assim Já fazia tempo Que eu não aparecia Já fazia tempo Que eu não procurava Já fazia tempo Que você não tinha Um motivo Pra ser infiel Ontem tava eu Vendo TV em casa Chega uma mensagem Que eu não esperava Com uma mensagem Quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei Eu me arrumei Te comprei naquele posto Você no quarto Com um rádio Cobrindo o rosto E eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente Eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Com um rádio Vem lá no fundo Fazendo serenata Galera do Flamengo Do Corinthians Estou a cantar o senhor Naquela cama Deitei com o coração Desprevenido Jurei que te amava Pelo ouvido Saberam que você só estava ali Pra me usar Que não me ama não Depois das doze horas Você some E salva meu contato Com outro nome Assim vai descuspeita Pra ninguém desconfiar Já fazia tempo que não aparecia Já fazia tempo que não procurava Já fazia tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Fez uma vez que eu não esperar Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele cor Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo Eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio Vem lá no fundo Fazendo serenata pra gente Se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava pelo ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Quem não me ama não Depois das doze horas você some Grava meu contato com o nome Acima de suspeito Pra ninguém desconfiar Café do nome do tio Aguenta menino Me lançar sucesso Vamos na bela Vamos se apaixonar Elogiar 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 Não fala assim Desse jeito vai ferir O meu coração O meu coração Volta pra mim Não me deixe carente Nessa solidão Nessa solidão Eu me lembro a primeira vez Que pra você me entreguei Juro foi amor Tudo foi bom Você sempre querendo mais Agora me deixar pra trás Juro foi amor Tudo foi amor Não foi paixão Não, não, não Nem ilusão Não, não, não Foi amor Foi amor Não foi paixão Não, não, não Nem ilusão Não, não Foi amor Foi amor Foi amor Não fala assim E desse jeito vai ferir O meu coração O meu coração Volta pra mim Não me deixe aqui carente Nessa solidão Nessa solidão Eu me lembro a primeira vez Que pra você me entreguei Juro foi amor Tudo foi amor Você sempre querendo mais Agora me deixar pra trás Juro foi amor Tudo foi amor Não foi paixão Já isso Aione Vê se apaixonar Café na melodia ao vivo Lá vai minha saudade Beber os danões Pra ver se é vontade de te ver Sou um menino Uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo Surra de enxaqueca Lá vai meu alunho Perdendo a vergonha Acobrando e enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não pra mim Se não eu vou te beber Nessa força que eu tô não tá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Se não eu vou te beber Fala que ainda sou Seu amor Ó meu benzinho Me ajuda por favor Ó bebê Sinto falta de te ver aqui Sentando Ficando Beijando Essa boca Que é sua Qual você Não acho Nem na terra Nem no lugar E eu já tô Ficando Toda Equipe Foga Atende coração Você vai Pregoitado Não fala não pra mim Beber Se não eu vou te beber Nessa força que eu tô não tá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou Seu amor Ó meu benzinho Me ajuda por favor Equipe Equipe São álcool E equipe Seca mal Diz de porto Do campo Abração especial Você Ei Rapaz Jalé Melogia pra você E dizem E dizem